Música 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 Gente, aqui era tão bonito hoje. Mas tá bonita hoje. Ficando bonita hoje. Música 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 Cada moitinho de mato eu tenho que dar uma marcada. Acha a Chiquinha ali, ó. Só tô vendo o carro, só. Ih, rapaz, não tem não. É uma preaça aí. Ah, não, é a Chiquinha, rapaz. Olha lá, entrou dentro da água, ó. Entrou. Parece uma preaça. Tá ficando velha, hein? Tá aguentando nada, amor, hein? A energia dela sai embora rapidinho. Tá velha, hein? Rapidinha. Eita, noi, isso. Chegou. Bora. Faça pra dentro. Que menino safácio. Sem vergonha. É uma patinha protegendo. É uma patinha protegendo. É uma patinha protegendo. Por que? É uma patinha protegendo. É uma patinha protegendo. É uma patinha vergonha. É uma patinha de água. Música Olha a visão daqui Música 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 Música